As lives voltam hoje Vai cá Não, tu vai fazer comigo Tu vai pelo menos aparecer, né Tipo Oi, que não sei o que Falar pra gente fazer o início do seu vídeo Eu ir na cadeira E você falando, sabe Fala galera, seja ajudando o meu canal Eu sou o Sol Boa, bora Fala galera E tu falando, tu me dublando É, mas até um certo tempo Não É porque você vai falar Não, 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 não Abre essa pamba aí Calou pra caralho, eu vou ficar doida Já vi São 4h40 da manhã, minha vida Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal É, acabou Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza E tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez Eu vou aqui de Laila Vai me dar um beijo Vai me dar um beijo Vai, vai me dar um beijo Vai me dar um beijo A gente vai jogar essa nova atualização aí Tá bom Deveria ver como é que tá Ela achou uma bosta Eu achei que ficou legal Mas eu não joguei Então eu não sei muito bem como é que tá Eu quero jogar Ver como é que tá as animações Porque eu não joguei nem a PTB Porque eu tava viajando Então Quero ver agora como é que vai tá A gente vai jogar uma partidinha aí Fechou mano? Mas eu também não joguei não Mas eu achou uma bosta É, ela achou uma bosta Mas não jogou Enfim, né? É hipocrisia, né? É isso aí Bora pra partida Mentira que tu meteu uma dessa A gente vai jogar juntinho aqui, tá bom? Já achamos partida aqui já Só bora E ela tá aqui no PS4 do meu lado E eu tô jogando no PC Então vamos ver a bosta que isso vai dar Vocês vão entendendo ao decorrer do vídeo Como é que tá essa TT O que que mudou Eu vou mostrar aqui tudo pra vocês Se a partida foi uma bosta Tô nem aí Só quero mostrar mesmo Mas eu espero que seja legal a partida Tá bom? E só bora Que vai começar essa pêmba aqui, velho Não vou falar Porque ela já falou, né? Bora pra partida Fala de novo Fala, fala, fala Bora pra partida Ih, eu tô sem som Meu Deus Ah, tô nem aí Eu tô sem som, família Agora eu não tô mais não Bora lá Meu Deus Não, tá, deu bom Meu Deus, que que é isso, velho? Eu tô reto, mano Meu Deus, valeu essa ranhinha? É de horrível Meu Deus Será que tá certo? Ih, não dá mais pra fazer aquele bagulho, vida Olha, eu posso subir mais a câmera, velho Eu já tô treinando aqui pra live, entendeu? Pronto Agora tá só E é uma huntress Meu Jesus, sai correndo Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso, velho? Que corrida mais lenta Que bagulho estranho, mano Eu não vi nem a build que eu tava Que bagulho estranho, olha Eu fico tipo reto Olha lá, o cara foi acertado Ih, achei o totem dela O cara foi acertado E dois já foram acertados Ih, eu não posso mais fazer aquele bagulho, ó Caralho, não acredito Ih, ele trouxe ela pra mim, velho Ele trouxe ela pra mim Ou não? Ah, acho que ela não tá nele Ela tá no outro cara, velho Tô destruindo o totem dela aqui já E eu tô ouvindo só o machadinho dela Eu tô ativendo Tá me vendo? Ah, bora Hello, hello Olha o teabag A corrida, a corrida tá bonitinha assim E agora não pode ter mais textura Quer dizer, pode ter, mas não funciona mais E esse mapa bonitão? Esse The Game? Curar ainda tá normal Curar tá normal? Tipo, tá mesmo a bosta de animação? Eles me mudaram tudo Deixaram essa bosta de animação No curar, sério mesmo? Metendo papo Vou fazer gerador Ih, não dá pra fazer Não dá pra fazer aquilo de jeito, velho Olha que bosta Ok Ah, até que Poderia ser pior Até que tá buzinho Tá perfeito É, poderia ser pior Poderia ser bem pior Ah, tá bonitinho até a fotinho dele Tá bonitinho, pô Não tá bagulho feio, não O cara, você matou? Ah, não Ah, ele foi salvo agora Que viagem Tipo, mudou o HUD ali Tá mó doideira, né Ai, carai Ih Eu tô explodindo gerador agora Numa classe Tá bonito Ai, carai Carai, mano Coisa estranha, velho Eu sabia que ela ia cair nisso, velho Tô correndo dela Por aí Ela vai descer por aqui Vai Ela bateu Tá nem aí Tá nem aí Ela vai descer por aqui Essa corrida parece que tá mais lento, né Parece que eu tô mais lento mesmo É estranho E agora o 360 Parece que eu tô mais Coisa Beitada, beitada Coisa estranha Ah, aqui não tem bagulho Tomei na xerimpopa Caraca, ela me bateu de muito longe, velho Ok Tô vazando Virei cano, velho Tenta vazar o 360 360 nela? Eita pena Vou ficar por aqui, velho Vou ficar aqui nela Foi? Se eu vou ficar rodando agora aqui Ai, cara Ela soltou, mano Vou correr pra essa palestra aqui Vou pedir que eu vou virar aqui Ui Ela deu um walk Tem que prestar muita atenção agora Uou Atravessou Me atravessou Mas a Shari Não pegou, velho Consertou a hitbox Pog Não vou ainda Ela deu a volta, nice Vou ficar aqui nela Tá, vazei Tô com ela ainda Tô com ela Tá muito estranho isso aqui, velho Meu Deus, que bagulho estranho O mapa tá incrível de lindo mesmo, hein Será que ela consegue me tacar aqui por cima? Olha, eles concentraram esse loop Não concentraram não Eles mudaram Agora dá pra ver, ó Eles meio que nerfaram esse loop Vou descer aqui, vai Porque aqui eu sei que vai ter, pilot Vou dropar já Já saiu quebrando Não tá nem aí Vou só correr pra cá Tá comigo Ela só correu reto ali Ok, eu vou subir aqui agora Cadê os genes? Ah, o gene tá ali no meio em cima Faltam dois genes Acho que ela vai vazar de mim agora Ela vazou de mim Ela vazou de mim Que viagem, mano Ok, tamo bem Tem como ver quantas vezes a pessoa foi enganchada agora Tem como ver quantas vezes? É verdade Olha só Mas ali só tem duas barrinhas E tá com a liula Tá com a liula, velho Não, tem duas Porque a terceira é morte, né? Ah, entendi Entendi Pode crer Pode crer Se tiver duas barrinhas ligadas Quer dizer então que você morre Maneiro, pô Maneiro Mano, isso é perfeito Olha esse looping Olha que Que doideira Pena que não dá pra mostrar no vídeo Ah, então Tá que já foi terminado já É Caraca Ela tá comigo ou ela tá comigo? Ai Do nada desde cara Tomei um susto Tomei um cagaço Do nada, velho Ok, tô bem Ela vem aqui Ela sobeu atrás de nós Vai de cima Nossa Corre Eu vou sair descendo já Tô nem aí Ralei Virei cano Vazei Ai, cara Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Vou falecer Ok Ela vazou de mim Ela vazou de mim Eu vi que o Dead Hard Tá melhor O Dead Tá bufado, velho Pelo que eu vi Depois eu quero testar Esse Dead Hard Ó o bagulhinho ali Agora é vermelho O bagulhinho Da exaustão ali É vermelho agora Que doideira Tá vendo ali? É vermelhinho agora Eu vi gente reclamando Que não dava pra ver Mas dá pra ver Tranquilamente O pessoal tá chorando demais Tá chorando Eu gostei que mudou Tô gostando da atualização Só tenho que me adaptar Porque tá muito estranho Tipo assim Não tá um bagulho Que mude a sua jogabilidade Tipo Só tá diferente Tá ligado? Não tá um bagulho Que tu fala Nossa, agora tá difícil de jogar Não Tipo, tá tranquilo Que ela tem Acho que ela tá meio camperando Ela tá aí contigo? Não, ela tá por aqui Ai Meu Deus Como é que não dá pra mostrar isso no vídeo Caraca, mano A Hunter se pulou atrás dela Assim, velho Que doideira Tá, eu vou carregar meu dedo Onde é que você tá, minha vida? A gente precisa se curar Eu tô aqui em cima Eu tô em cima também Ih, ele tá aqui Calma, eu vou seguir aí Pra você me curar Tá, eu tô vendo Vem aqui Vem aqui, vem aqui Onde eu tô? Calma aí Tem um gen aqui, ó Salvou o cara já já, né? Ah, o gen é ali em cima agora Hã? O gen é ali em cima agora É aqui em cima O gen que gen? Não, que dá pra ver quantos faltam É lá em cima Ah, sim Eu tô aqui onde a Hunter estava O Chive tá me curando É a mesma coisa pra se curar Ai, caramba Podiam fazer um bagulhinho mais bonito, pô Pegar o braço E ficar enfaixando assim Ah, mas esse é o self-care Não, pô É, o self-care Que você tem que ficar Não Lógico que é O self-care é a mesma animação Tipo, ele fica Passando na barriga assim Não é não Você fica assim Enfaxando Então, tu fica Não, não fica não Fica na barriga só, pô Vou descer contigo Agora eu tô provocando ela E agora tem essas barreiras aqui, ó Dá pra ver o killer agora Tá bufado isso aqui Ela vai ficar me seguindo Provavelmente ela vai me seguir Não, ela vazou de mim mesmo Eu só quero fugir nessa vida, velho Tá bem nessa escada Atrás Tá bem nessa escada aqui atrás Cadê a voicião? Pode tirar lá a voicião Eita, ela tá aqui, ó Não quer nem saber Não é não Ah, droga Moonwalk Meu Deus Dá pra fazer ainda Meu Deus, que estranho o Moonwalk Ó Mas tá estranho o Moonwalk Deixa eu ver se é que ele dá pra ver Meu Deus, olha eu, olha eu, olha eu Meu Deus, é muito estranho Eu tô espalhando Que isso, velho Coisa estranha É eu, hein Jogo estranho Tá muito estranho, velho Que esquisito O gráfico parece que tá mais bonito Parece, né É porque tá o mapa Tá mais bonito, né Deixa o gráfico mais bonito Tá bonitão Parece influenciar Até no personagem, olha É, é verdade Ó, agora aparece ele na direita em cima O bagulho Tá bonitinho, tá bonitinho, velho Tá bonitinho Ok Cadê o último gerador? Bora fazer essa pembela Ruxar essa pembela logo A do banheiro eu já fiz Já? Vamos descer então Gerador, viu? Meu Deus Meu Deus, do nada Do nada Vem uma machada aqui Agora eu vou seguir ela Tá achando que é quem? Nossa, olha isso Tá achando que é quem, parceira Caraca, que doideira Eu vou aí Olha uma mulher congelada Caraca, é verdade Ela tá muito nesse, cara Meu Deus Olha esse espaço aqui Nossa, ela tem save the best, velho Que isso, mano Tá muito longe Tá muito longe Ela tá dando hit muito longo E aí, cara Eu tô num lugar muito ruim Pra se estar Vazei Virei cano Vazei Tô vazane Ela vazou Ela vazou de mim Não vai dar tempo Droga Vem cá, Hunter Qual foi? É o que que você falou? É, não Já tiraram Já tiraram Mesmo lugar Vazei Vazei Espera que ela vem em mim Mas eu acho que ela vai acampar Ela tá acabando o gen aí Ah, eu tô quadrindo Tô quadrindo Tá, eu vou esperar por aqui então Já vai acabar o gen Só vou ficar esperando por aqui Tranquilo O cara tá Ela tá com save the best, mano Corre, corre, corre Torre, corre Aqui é um lugar bom Dá pra lupar Nossa, corre pra caralho Vou ficar por aqui mesmo Eu uso da... Opa Que delícia Ela vai ter noé de me dar um porradão Na minha cara Boa, lalai Ó, bonitinho mesmo Eu vou lá embaixo pra mostrar pra... Aqui no vídeo Aquele... Freezer Tudo bem que não é um momento apropriado pra isso agora Mas eu quero mostrar Meu Deus Isso aqui não tem mais escada Olha aqui Caraca, tiraram a escada Eu vou lá mostrar também Caraca, olha que doideira aqui dentro O FPS aqui aumenta pra caralho Aqui o FPS fica lindo Fica bem maior E morri Aqui tá terrível Assim Caramba, olha que bonitão, cara A mulher congelada que ela falou Caralho, que maneiro, velho Quer dizer, maneiro não, né Olha esse looping aqui Caramba, eu não tinha reparado Não tinha... Cheguei a vir aqui Ó, uma palete nova Caramba, mudou tudo Ficou muito legal o mapa Adorei esse mapa Uma porta aqui pra abrir Tá, agora eu vou subir pra ser útil, né Conseguiu abrir a porta Ou ela tá contigo Não, ela tava lá na porta Tá, eu vou abrir uma porta então Só tem que achar a pembada da porta, né Caramba, aliás Eita, já abriu a porta Ah, GG então Abriu e ralou Que nem saber Olha, ele foi encaixado duas vezes Ih, o outro caiu Ih, cara, é maravilha O cara fugiu, ó Nossa, se eu soubesse Ó, eu fui lá ver freezer Tá vendo? Não só ver o cara Eu poderia... Ele tava na palha, tipo Só que dá pra ver se ele morre ou não Olha que beleza Ah, vem cá, vem cá Dá pra ver se ele morre ou não Isso é perfeito Não vale a pena curar aqui, não Tem que separar Se ela visse nós dois Ela ia vir, tá ligado? Cadê ela? Ela subiu Porém acho que ela voltou Ela tá abriu no... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te curar na moralzinha Espero que ela não venha aqui A gente precisa salvar esse cara É esse lugar também Ela que deve te mostrar no vídeo Que você falou Corre, 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 corre Boa, Momis Ferrou Ela te pegou Você tem que ver a visão quando cai É, é Dá um... Tipo, a câmera vai pra frente A câmera vai pra frente? Nossa senhora Aí é triste Tipo, mostra você cair Eu não cheguei a cair não, mano É maneiro? É maneiro Ah, beleza então Tu tá elogiando? Pera aí Tu tá elogiando? Como assim? E eu olhando ali pra baixo Esperando Ai, tô brincando Bom, eu não fui pro gancho ainda Então se ela vir em mim Eu posso cair Porém a gente tem muito tempo Ela não vem em mim não Então esquece tudo que eu falei O cara tá se curando Tá Cadê ela? Tá Vou correr Ela tá vindo em mim Tá, tá vindo em mim pra caralho Tá vindo em mim pra caralho Eu quero dar um 360 nela Ai, mano Ela tá batendo de muito longe Isso é porque você disse que Reconcertaram o hitbox É Não, mas eu acho que tá lagado, vida Eu acho que tá lagado Pra ser sincera Ai Nossa, eu vou pra baixo Mano, olha o cara Segurando o self-care Meu Deus A lenda Meu Deus Você viu? Caindo Por quê? Você não viu caindo a câmera? Ah, eu vi É, fica Tipo, dá um zunzão, né É, o ping tá 30 Por que que tá pegando tão longe o hit assim? Então, eu acho que não consegue Não, tá uma merda Tá pior Não é nem uma machada Ah, eu só vim me salvar Tá suave É a minha primeira ainda Boa, Momo Boa A lenda Caramba, o cara ficou aqui Putz Aí ele vai morrer Tem um breakable Então tá suave Vem me salvar Vem me salvar Eu vou entrar no struggle Não dá nem pra ver se Ah, eu não vou entrar Ela tá por aqui Ah, o cara conseguiu fugir O cara conseguiu fugir Vai nós dois morrer Minha vida Vida, me deixe Não me salve Minha vida Eu vou morrer Eu vou morrer por você Eu vou morrer por você Caraca, mas ela vai vir por aqui Ai, achei Ela tá em cima aqui? Ela tá Meu Deus Ela tá aqui Eu tô Vai Eu vou reto Nem aí Ui Ah, já era Vai Vai, vai, vai Corre, corre, corre Tu foge Não Não Ah, não Ah, não, véi Ah, mas tá bom Aquela tinha save the best, cara Hunter de save the best Que bagulho estranho, mano Que bagulho estranho, véi O cara também não ajudou nada A gente O cara vazou, né Ele podia ter te salvo Aquela hora Ai, caralho Mas tá bom Foi engraçado Deu pra ver tudo Deu pra ver o novo mapa A partida foi maneira Foi engraçada, véi Tá bom Tá valendo Foi só mesmo pra ver Geralmente eu trago mais partidas incríveis pra cá, né Mas tipo assim É, a partida foi muito boa Mas foi só pra ver mesmo, tá ligado A atualização E foi divertido Foi legal, né Foi a nossa primeira impressão aí Eu com a Lalae, mano GG, véi O cara Não GG Isso, a câmera até te focou Mas, mano O Hit tá pegando muito longe Você reparou também Tipo, o Hit tá pegando longe demais Você viu Tá muito estranho Tipo Ela tá Eu não consegui nem um 3-6 Nem nada Porque, tipo Ela dava Hit muito antes do que eu esperava Tá ligado Não, enfim Toninha O importante é que a gente A partida foi legal É isso que importa Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Partinha legalzinha aí Com a Lalae Pra ver a nova TT Aí voltamos de viagem agora Primeiro videozinho que eu gravo Depois que eu volto de viagem E aí já vi que teve essa nova TT Aí eu quis ver Como é que ela tava E mostrei pra vocês as novidades No decorrer dos vídeos aí Eu vou mostrando mais novidades Porque, né Agora esse é o DBD Então Tudo que eu Todos os vídeos que eu for jogar Vai ter sempre uma novidade Alguma coisa que eu acabei não mostrando Tá bom O que que você achou, meu amor? Reclamei muito Mas agora tá maravilhoso É, ficou Ai, que não sei o que Que não sei o que É lá Parece que Parece que, vem Ai, que não sei o que Não sei o que É lá Tá uma bosta Que não sei o que Agora gostou Agora gostou do negócio Então também gostou Achei legal É, as lives vão estar voltando Não sei quando que esse vídeo vai sair Mas as lives vão voltar Sexta-feira agora Tá bom Não sei que dia Deixa eu ver que dia Sexta vai cair no dia Dia 12 É, dia 12 Então vai estar voltando Livezinhas aí No máximo dia 13 Tá bom Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse videozinho Fechou, mano Até esqueci qual é Meu final de vídeo Viu pra você Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário Minha cara tá muito vermelha, cara Que falta de profissionalismo, velho Espero que vocês tenham gostado Fechou, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu cliquei no botão errado Um abraço Eu cliquei no botão errado, minha vida Um abraço E se inscreve no botão Boa noite E se inscreve no botão E se inscreve no botão E se inscreve no botão Obrigado.